Oi gente, muito boa tarde, gente do canal Vida Centro Nordeste né, tô aqui essa tardezinha fazer mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês gostem deste vídeo né, compartilhe este vídeo com os amigos né, você que vai passando por aqui, que não é inscrito, se inscreva no nosso canal né, pra receber nossa notificação, nosso vídeo né, e a gente só tem que agradecer a vocês, deixe um abraço para todos os inscritos do canal Vida Centro Nordeste, e todos aqueles que visualizam nossos vídeos, viu gente, gente, hoje é assim, é um serviço que eu tô iniciando aqui né, carrando uma terra na baixa né, aqui é um córrego né, costume, a gente no interior, quando chega o mês de agosto, setembro, a gente começa a carrar terra na baixa né, assim, que é a terra que tá molhada, pra plantar feijão, milho né, ramo de batata, também plantar umas bananeirazinhas também né, e plantar umas sementes de melancia, umas sementes de abóbora né, de tudo um pouco né, e a terra aqui é muito boa pessoal, pra essa estrutura né, inclusive o inverno foi inverno maneiro né, e ser das baixas, é, ter condições pra gente cavar né, cavar ela, porque assim, nesse período, quando o inverno tá, é muito pesado, é, ainda tão encharcada, cheio de água né, e ela já tá leve né, tem pouca água, tá molhada, mas tá no ponto certo de cavar né, vou mostrar aqui pra vocês, vamos pro vídeo. Tá aí gente, esses verdinho aí né, alguns pés de milho que tá, já tá nascido né gente, e aí vou mostrar, né, essa parte aqui, apenas só rocei, e limpei né, e aí plantei os milhos, e a outra parte eu já cavei todinha né, e aí, inclusive já tá plantado de todas as sementes viu, melancia, abóbora, é, milho, é, feijão, aí só falta plantar as outras culturas viu pessoal. aí falta gente, eu plantar as bananeiras, aí rama de batata né, já tem macaxeira plantada, mandia de macaxeira né, e falta, falta eu plantar as canas né, também vou plantar de tudo um pouco viu gente, aí o milhozinho já tá se destacando né, já tá começando a desenvolver, e tá aí meu pessoal né, o modo de cavar a terra aqui no nosso interior, nas baixas, nos corvos viu gente, tá aí, a gente faz os balcãozinho né, faz uns regos né, pra não ficar muito encharcado, tá aí, tá aí, pra vocês perceberem, o chão aqui tá bastante encharcado ainda né, a gente fez um balcãozinho aí ó, aí levantou os regos, pra não, é, encharcar demais, tá aí gente, aí, aí meu pessoal, essa terra aqui é carrada, carrada né, com o preparo dela toda na enxada que a gente faz hein, aí ó, pessoal, aí a minha encharcado já tá ali, né, toda manual, né, ela, inclusive ela não é uma terra muito dura né, mas, apesar de tá molhada, encharcada, é um pouco pesada viu gente, tá aí ó, uns balcãozinho lá pra frente, e tá aí mais outros pra lá né, e Deus quiser quando a cultura aqui tiver toda nascida, toda bonitinha, aí vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês também, vocês que acompanham o canal Vida Sempre no Nordeste viu, tá aí ó gente, aqui, ali a enxada né, tá aí toda trituradazinha a terra, é, enxadadas, enxadadas, aí a gente vai longe, em passo em passo, a gente no caminho é legos e legos, também na enxadinha devagarzinho, a gente consegue, é, nossos objetivos na nossa agricultura, espero que vocês gostem deste vídeo, a gente vai ficando por aqui né gente, forte abraço a todos, e até mais viu, que, isso daqui é a minha enxada, e eu faço meus trabalhos, só um lembrete gente, a gente vai fazendo uma vala no chão né, vai fazer uma vala no chão, puxa o mato né, pra dentro da vala, cobre com a areia, e faz outra vala, e vai puxando o mato, e vai cobrindo, pra quê? pra que a terra não fique fraca, viu gente, o mato, este mato que tava, este tamanho ali pra frente né, aí ó, inclusive o mato aí tá muito alto, ele tá todo enterrado debaixo de chão aqui né, pra servir de adubo pra essa terra, e essas plantas que estão plantadas né, só adubo orgânico, pois é gente, forte abraço, até o próximo vídeo. e aí, e aí, Obrigado.